eu vou mostrar de novo então aqui são os maiores que três vai ficar verde menores que 17 vai ficar amarelo aqui tá entre 10 e 13 vai ficar vermelho eu vou tirar aqui ó eu vou limpar ela então aqui eu vou estar entre 10 a 13 vai cair na cor que eu quero colocar aqui vermelho e eu vou colocar aqui 7 vai ficar branco se eu colocar 11 vai ficar vermelho Se eu colocar 12, fica vermelho Se eu coloco 13, eu dissono 13 Vermelho Se eu dissono 14, fica branco Porque está do 10 ao 13 Vai se tornar vermelho Essa célula aqui